Em nome de Cebola Produções, é Heitor Costa Apaixonando seu coração, essa aqui é nossa, meu filho Estoura, vai, vai Recém-largada, abandonada Depois que você foi embora O que será de mim agora? Eu tô tentando ser forte Mas sinto falta do teu beijo E isso é o passaporte Pra pensar em você Adminuindo minha vontade de viver Saça aumentando a saudade de você A gente se amando era a melhor coisa do mundo Tá diminuindo minha vontade de viver Tá só aumentando minha saudade de você A gente se amando era a melhor coisa do mundo Só com você meu pato sai do mundo Falou meu parceiro Alisson A melhor assistência do Brasil Eu tô tentando ser forte Mas sinto falta do seu beijo E isso é o passaporte E isso é o passaporte pra pensar em você E isso é o passaporte 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 Repertório pra ouvir beber sem moderação Seito Costa apaixonando seu coração É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a muda dela força Vem deslizando pai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando pai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Torre City Delas A tua atualização Miguel Atualizações Estouro 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 Vem Vem Renancie 10 É potência É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a muda dela força Vem deslizando pai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando pai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Estouro MN atualizações Facil divulgações Bruno Maurício Meu patrocinador oficial Neto recente automóveis Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presta Pode mentir pra geral Que a gente é só sexy Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz Mas melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quem sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quem sente ódio Mas só dá eito O passatempo que nunca passou É que tem produção E sou parceiro Rafael Barreto Leiton, cê desse pancadão O moral de aqui da banho do estado Brasília, Brasília, vai Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quem sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quem sente ódio Mas só dá eito O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto A raiva que dá certo Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Acabei de receber aqui um vídeo seu Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Acabei de receber o erro que dá certo Acabei de receber aqui um vídeo seu Eu sou o erro que dá certo Sem contato novo Sem contato novo no teu celular Se o mal intencionado te oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem pilha Te jogar bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos Recusa os vês Receita o teu ex Luiz da mídia Luiz da mídia Luizinho CDs Neto, DK, designer Para então galera do copo Negão da mídia Tio Music História, meu filho E com CD de piano Ceito Costa É pra bater no paredão, meu filho Só é cor do queim Não dá no coro, menino Vai, vai História, história Cavalo selado com luva e sora Balança com ral Minha vez é agora Bora, batisteira Me entregue esse rabo Na marca do carro Quero ver bonitado Cavalo selado com luva e sora Balança com ral Minha vez é agora Bora, bora, batisteira Me entregue esse rabo Na marca do carro Quero ver bonitado O combustível do vaqueiro É um litro de treia Tem que beber no gargalo Que é pro banho não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de treia Tem que beber no gargalo Que é pro banho não ficar em pé Tem bolão, eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio No meio da zaquerinha No meio do desandelo Tem bolão, eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio Dançando com a zaquerinha No meio do desandelo Fui sim, atualização Meu parceiro, papinho, cd Sabe atualizações Puxa, 10 Cavalo selado com luva e sora Balança com ral Minha vez é agora Bora, batisteira Me entregue esse rabo Na marca do carro Quero ver bonitado Cavalo selado com luva e sora Balança com ral Minha vez é agora Bora, batisteira Me entregue esse rabo Na marca do carro Quero ver bonitado O combustível do vaqueiro É um litro de treia Tem que beber no gagalo Que pro banho não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de treia Tem que beber no gagalo Que pro banho não ficar em pé Tem bolão, eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio No meio da zaquerinha No meio do desmantelo Tem bolão, eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio No meio da zaquerinha No meio do desmantelo Alô, meu parceiro Juninho, atualizações João da mídia Divulga nóis, hein, meu filho Em nome de Cebola Produção Inseito Costa Apaixonando seu coração É pra bater no paredão, meu filho Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será, né? Reimancidez é potência Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até hoje não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem enciei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizou, ei Alô meu amigo Meu irmão Luizinho Cedês Risadinha Cedês O moral do centro Tamo junto, menino Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até hoje não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Hoje ela é fria Eu quem enciei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Eu não cuidei Eu não cuidei Eu não cuidei Eu não cuidei Antes de você Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado A mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse Se eu tivesse que ter duas Uma Seria você Com a outra Uma filha sua Duas Duas Com o olho igual meu E a boca sua Duas Uma seria você Com a outra uma filha sua Duas Com o olho igual meu E a boca sua E a boca sua Cedês O moral de areia branca Risadinha Cedês David Cedês Vai Samuel Divulgação Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma Seria você Com a outra Uma filha sua Duas Com o olho igual meu E a boca sua Duas Uma Seria você Com a outra Uma filha sua Duas Com o olho igual meu E a boca sua E a boca sua Santo Amaro Feche Vitor Detona Divulgações Minha filha Avisa ele que o dono do seu coração chegou menina Puxa e até seu filho Eu acho que deu algo de errado Com a minha vida de solteiro Amor Depois que eu te larguei É que eu tô vendo Não era isso que eu queria ver E esse aí que você arrumou Não é possível que já é o seu amor Não deu tempo Você finge mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou É reitor Fala quem é seu verdadeiro amor Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí cê volta Nos meus nações Alô meu parceiro Ali divulgações Neguinho R10 Metro C10 Minha filha Isso você não conta né? História Você foi embora E já saiu botando a boca no ventilador Enxigando de tudo Falou até que eu não sei fazer amor Que me esquecer a paz Que melhor que eu tô Tinha vários Vou divulgar um áudio que você mandou Ontem pra mim chorando Tô com saudade de sentar pra dor De rebolar pra dor Dizendo seu corpo molhado no meu corpo nu Vou divulgar um áudio que você mandou Ontem pra mim chorando Tô com saudade de sentar pra dor De rebolar pra dor Dizendo seu corpo molhado no meu corpo nu E aclaram os CDs com Estatualizações Jantos e divulgações Divulgador, seu filho Você foi embora Você foi embora E já saiu botando a boca no ventilador Enxigando de tudo Falou até que eu não sei fazer amor Que me esquecer a paz Que melhor que eu tô Tinha vários Comentários Vou divulgar um áudio que você mandou Ontem pra mim chorando Tô com saudade Tô com saudade de sentar pra dor De rebolar pra dor Dizendo seu corpo molhado no meu corpo nu Chefinho Chefinho CDs Joalisson CDs Resumo moral da atualização João David Vem te ouvir Vem te ouvir Meu filho Vai, fomeu, meu filho Neto recente de automóveis Esse é morau, meu filho Vai, fomeu, meu filho Reinancidez é potência Se você terminou agora e dá pra ver que você não tá bem Eu entendo sua revolta, só que o mundo dá voltas e eu venho Deixa eu te beijar sem compromisso, vai que de casa arrepia o bom, bem bom Sem força, sem pressão, só um pouco de mal intenção Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia Nem vai lembrar que sofreu um dia Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia Nem vai lembrar que sofreu um dia O meu beijo é mesmo terapia Deixa eu te beijar sem compromisso Vai que de casa arrepia eu vou Bem bom Sem força, sem pressão Só um pouco de vai intenção Quem vai te cura? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia Nem vai lembrar quem sofreu um dia Quem vai te cura? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia Quem vai lembrar quem sofreu um dia O meu beijo é beijo terapia WM Produções e UD Divulgações Brasil, Brasil, história Alô, meu amigo caceteiro Toda a galera massa do universo das nações em capela Alô, Eric, alô, Tainá Rodrigues Pra cima, estava Ainda sinto o gosto do teu beijão Minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai teu cheiro Empregue, dói, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Cobarde a suar Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, filha da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Mariana, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, filha da puta Sabendo que não dá pra te machuca Mariana, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Flavio, Flavio, atualizações, um moral de bom Jesus da Serra na Bahia Fabiano, divulgações, um moral de bom Jesus da Serra na Bahia Eu tento, eu tento mais em mim, não sai Eu tento mais em mim, não sai teu cheiro Empregue, dói, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Cobarde a suar Perdi pra te esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, filha da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Mariana, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, filha da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Mariana, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Francisco Cedes, o original Gabriel Atualizações O moral de Nossa Senhora da Glória Só tanto muito gosto É pra bater no paredão Reina Cedes, de Areia Branca, Segipe Cinderela, vem buscar essa lingerie Vem terminar aquela cachorrada com o entrosinho Cinderela, vem buscar essa lingerie Vem terminar aquela cachorrada com o seu neguinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora no banco da frente Ela faz uma sarada diferente Morena gostosa do 079 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora no banco da frente Ela faz uma sarada diferente E nove entretenimento meu passando de um alopeiro Tamo junto Reza um mix gravando tudo Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha que é maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha que é maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora no banco da frente Ela faz uma sarada diferente Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer lugar pra sentar Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Antônio Podes, o moral de Nossa Senhora das Dois Lucas Maurício Barbearia E você que aprendeu a trair Aprendeu a mentir por causa de mim E você que faz qualquer loucura Inventa mil desculpas só pra me ver E ele, o traído que nem sonha Dos perdidos que você dava comigo E eu, que tô bloqueado em tudo Só pro seu namoro com ele vingar Que sou o motivo desse inseguro A senha do celular Eu sou aquele ex-orda que incomoda Incomoda, 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 sem parar E eu, que tô bloqueado em tudo Só pro seu namoro com ele vingar Que sou o motivo desse inseguro A senha do celular Eu sou aquele ex-orda que incomoda Incomoda, 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 sem parar Oficina do negão Oficina do negão Oficina do negão A melhor da taissoca de fora Lava jato da xerri Vai, ótica alta visão Reina Cedês, é potência E eu, que tô bloqueado em tudo Só pro seu namoro com ele vingar Que sou o motivo desse inseguro A senha do celular Sou aquele ex-orda que incomoda Incomoda, 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 sem parar Puxa, 10 Meu parceiro Fabrício Cedês, o moral de carina Não vou mais me submeter Fica mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre farei tudo de inveja E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos É que o pior de tudo É que eu sempre farei tudo de inveja E quando eu te vejo Eu me derreto Eu me derreto todo Aos seus beijos Eu falo que vou tomar vergonha Desisto toda vez que te vejo Eu passei Meu parceiro Yuri Drinks WS Produções Vai, vai, estou Eu te vejo Eu te vejo